E bota o bico pro alto, somos cv Tamo partindo pra guerra, vamos vencer Nosso bonde quer dinheiro, mulher muito poder E bota o bico pro alto, somos cv Tamo partindo pra guerra, vamos vencer Nosso bonde mete balinha de ADCP Nós vai pegar você Estoura essa champanhe, que nós é vida louca Pra nós comemorar, vários anos de boca Quem fecha com a firma, vai levantando a mão Só tem moleque brabo do vapor até o patrão Se liga alemãozada, que o bonde tá chegando E quem fecha com errado, nós tamo atropelando A meta nossa é somar com os guerreiros Diminuir os verme e multiplicar dinheiro Joga o bico pro alto, somos cv Tamo partindo pra guerra, vamos vencer Nosso bonde quer dinheiro, mulher muito poder A bala vai comer E bota o bico pro alto, somos cv Tamo partindo pra guerra, vamos vencer Nosso bonde quer dinheiro, mulher muito poder E aí é bala de traçante, uma atrás da outra E no na direção Alemãozada toda Eles já tão peidando Sabe, tem jeito não Porque o bonde aqui é foda na hora da invasão Põe na rajada o bico, de strabe vem pegando E só escuta o moleque, gritando que eu comando O nosso bonde é mídia, e o moleque é guerreiro Que representa a família, comando vermelho Bota o bico pro alto, somos CV Tamo partindo pra guerra, vamos vencer Nosso bonde quer dinheiro, mulher muito poder E bota o bico pro alto, somos CV Tamo partindo pra guerra, vamos vencer Nosso bonde mete balinha de ADCP Nós vai pegar você